Fala galera, eu sou Isabelle Costa, diretamente de Doha, no Catar, para trazer as últimas informações da seleção brasileira para vocês. E é claro, antes de mais nada, eu vou pedir para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais no crescimento do canal. Bom, galera, hoje o dia começou muito agitado, as informações sobre Alex Telles e Gabriel Jesus foram ruins demais, informações tristes, os dois jogadores estão fora da Copa do Mundo, eles realizaram um exame neste sábado que constatou lesão realmente que impossibilita a continuidade desses dois atletas no Mundial. Inclusive o doutor Rodrigo Lasmar, que acompanhou os dois atletas e o Juninho Paulista, coordenador de seleções da CBF, estavam em contato direto com os clubes desses dois atletas e foi decidido que o Gabriel Jesus retorna nos próximos dias para a Inglaterra para continuar esse tratamento, já que os dois iniciaram tratamento aqui com a Comissão e Departamento Médico da Seleção Brasileira, mas Gabriel Jesus viaja nos próximos dias justamente para dar continuidade ao tratamento com o seu clube. E o Alex Telles fica para acompanhar o jogo das oitavas de final e viaja logo na segunda-feira após essa partida do Brasil contra a Coreia do Sul. Apesar das informações tristes em relação ao Alex Telles e também em relação ao Gabriel Jesus, nós tivemos algumas boas notícias que vamos trazer aqui para vocês, inclusive com imagens. O Neymar foi a campo hoje, Danilo também, e os dois atletas trouxeram muito ânimo e também esperança para os torcedores brasileiros. Isso porque o Neymar e o Danilo participaram do aquecimento, bobinho, aquela altinha entre os jogadores. O Danilo participou do treino normalmente, inclusive estará à disposição do técnico Tite, e o Neymar fez um trabalho até separado de finalização. Tem até uma imagem do Neymar com o Everton, goleiro do Palmeiras, que eu vou falar para vocês, hein? Vale a pena continuar no vídeo para assistir. Inclusive, amanhã será o dia decisivo de Neymar para que o Tite realmente tenha a certeza de que o atleta, o camisa 10 da seleção brasileira estará à disposição ou não para esse jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas as imagens são muito animadoras, as imagens realmente trazem muita esperança. Inclusive, ele até fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que se sente bem, que está se sentindo realmente pronto. Agora, falar para vocês, trazer também alguns detalhes importantes para vocês em relação à família, né? Porque a gente vai trazer algumas imagens dos familiares e amigos dos jogadores, inclusive vários amigos do Neymar, né? E foram ao treinamento, participaram, tiveram um momento depois do treino com o Neymar. Inclusive, o seu filho, o Davi Luca, também esteve presente no CT. E a gente vai trazer agora algumas imagens para vocês. A família está liberada para poder ter um momento de convivência. E os amigos do Neymar acabaram de chegar aqui. Eles não vão poder acompanhar, assim como outras famílias também não vão poder acompanhar o treino. Lucas Lima veio também acompanhar o treino. Junto com os amigos do Neymar. Vocês estão entrando. A esposa do Paquetá também, com a família do Paquetá aqui. Vocês estão acompanhando porque eles vão poder entrar, falar com os jogadores. Davi Luca, filho do Neymar, chegando aqui para acompanhar. Chegando aqui, filho do Neymar. Família do Militão também chegou agora aqui. Juntei esse momento com os familiares, depois do treino, treino fechado. Rafinha Alcântara também, um dos jogadores que veio acompanhar esse momento com os familiares. Ele está aqui, olha. Rafinha Alcântara também. Ele que é amigo do Neymar, veio dar um abraço para os jogadores também. Eu quero você pra mim. Olha, agora tem que eu te alocar. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vem, 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 vem. O casal já caiu, o bolão. Já caiu, já caiu, porra. Vai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Vamos lá. 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 Beijo. Até mais. Beijo.